Para gravar sua música no FP30 é muito simples. Basta pressionar o botão Record e tocar o instrumento. Pronto, ele já está gravando. Para não se perder com o andamento, você pode preparar o piano para gravar pressionando o botão Record e pressionar o botão Start-Stop. Assim, serão reproduzidos dois compassos com o metrônomo antecedendo a gravação. Para parar a gravação, pressione o botão Start-Stop novamente. Também podemos gravar diretamente em um pendrive. Para isso, coloque o pendrive antes de começar a gravação. E após terminar, pressione os botões Function e Start-Stop. Quando todos os botões piscarem, sua música estará no pendrive. E aí